Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. Como você pode ver no título, é o que eu não quero enrolar, tá ligado? Eu quero partir já pro gran finale. Então, mano, já deixa o like rapidinho, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora lá, mano, que eu vou assistir e depois eu comento o que eu acho, beleza? Mano, acompanha comigo. Bora, 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 porque esse daqui parece que tá filé. Pediram pra mim reagir a música do Naruto, enfim, mas eu preferi fazer do Cavaleiros aqui rapidão, porque Cavaleiros eu cheguei a acompanhar pelo menos um pedaço ou um pouco dos episódios aí na minha infância. Então, bora lá. Set MZ Pegasul Vamos lá, vamos ver qual que é a fita, mano. Nossa, monstro Nerd Hits Vou aumentar meu fone Cavaleiros defende a deusa da guerra Seus oucos separam o céu E seus chutes abrem em fenda a céu Qual que é o corpo queimba Minha constelação me protegerá O livro vai sem fim Vai subverter Por a cena Nossa Cavaleiros defende a deusa da guerra Seus oucos separam o céu E seus chutes abrem em fenda a céu Nada Nossa É impressionante como os Cavaleiros de Bronze Os escolhidos, na verdade, por Athena Eles são tão fortes, mano Quanto os de ouro É impressionante, tá ligado Como as armaduras, tipo assim As armaduras de ouro São as Topzera do bagulho, tá ligado E eles são de bronze Ou seja É tipo muito inferior Mas, mano Eles são tão pesadão Nas ideias Que a armadura dos caras, velho Eles colocaram, tipo A alma na armadura Que o bagulho é Mano, é indestrutível, velho Imagina uns caras desse Com armadura de ouro, meu querido Você que tá maluco Não tem pra ninguém Vocês tinham um episódio Do que o Seiya tava lutando, tá ligado Com ele E, tipo assim O colera do dragão Tem um escudo Mano, indestrutível, tá ligado E o Seiya Teve que lutar com ele, mano E ele Ele não sabia O O ataque O melhor ataque A ser feito E ele descobriu Que o colera do dragão Tinha um soco, mano Tipo O soco E o escudo Tipo a defesa E o ataque Indestrutível Então ele falou Mano, o que eu vou fazer Mano Ele teve a moral De ir pra cima Com o rosto Pro cara Dar o soco E ele deu o soco No próprio escudo Pra destruir, tá ligado Mano Foi um bagulho Que foi ninja O Seiya foi ninja Esse cara é pesado Solitário Pássaro Imortal Que abandonou Suas lágrimas Em ponta De no inferno Eu sou cavaleiro De bronze Mais poderoso Eu não confio Nos deuses Eu só confio Em mim Dizem que o mundo Vai se acabar Em fogo Então pode me chamar De fim Meu coração é puro Por isso Quando machuco alguém Minha alma Se enche de dor Verdade, cara Nossa Andromeda E você é mais forte Com o rosto É uma lenda Cavaleiros Defendem a deusa Da guerra Seu soco Separa o céu E seus chotes Abrem a fenda Na terra O lido Cosmo Queimbra Da constelação Vim pro atender O lido Sem fim Vai superlevar Por atender Cavaleiros Defende a deusa Da guerra Seus soco Separa o céu E seus chotes Abrem a fenda Na terra O lido Cosmo Queimbra Vim pro atender O lido Vai sem fim Vai superlevar Por atender oi 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 ele ia ter que ficar para o final mano tem que ser velho não tem jeito irem curta MF. Não sei o que existe O que acendi a chama do dormir MF. O que eu voltei para as asas Pelo seu azul Meteoro de Pegasus Nossa, velho Pesadíssimo Meu God Maluco Que show, velho Que show, mano Eu acho que pelo menos uma parte disso Eu vivi a minha infância, tá ligado? Isso é muito bom relembrar É muito massa os Cavaleiros do Zodíaco, mano Então comenta aí se você também assistiu Se você gosta, se você não gosta O que você acha dos Cavaleiros? Qual, na sua opinião, é o favorito? O meu sempre foi o Ares Cavaleiro de Ares, sempre foi o, tá ligado? Ceia pra mim Ele foi mais legal porque Querendo ou não, falam que Eu sou do mês de Março, então o Março É, tá ligado? É Ares E eu falei, caraca, mano Que monstro Tá ligado? Grioninha do destino Mano, o principal é O meu signo, velho Puta que monstro, mano, muito da hora Infelizmente não, né? Infelizmente não, desculpa Mudando aqui Eu acho que ele É, depois de um tempo Eles estão, pelo menos Eles estão correndo atrás das armaduras E tal E, ah, mano Eu preciso assistir isso de novo Eu assisto de novo, mano É muito show Tamo junto, família Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo Músicas é muito massa Eu quero ouvir mais músicas aí De animes e tal Mano, é É isso Também quero assistir aqui o vídeo do Que uma pessoa me mandou lá Do 7MZ Que falou que é o vídeo do Naruto Que conta a história Porque eu não entendo muito de Naruto E ele falou que esse vídeo Vai contar a história Que vai deixar eu meio que Entender um pouco do Da série Ou do anime Então, mano É isso, velho Valeu Comenta aí Tamo junto É nóis Até a próxima, mano Compartilha o canal Bora 3K Show É nóis Tchau, tchau